Mas aí as pessoas estão derrubando essa tese, vamos talvez inventar outra, vamos botar pânico, o pânico imobiliza, congela, vamos mostrar as covas, os caixões abertos, para as pessoas ficarem imobilizadas, vai para casa, fecha a sua empresa, derruba o emprego, derruba a economia, e a gente olhando os números dos cartórios, está aí para todo mundo ver, transparência, registro civil, pega a pneumonia do ano passado e pega a Covid desse ano e vê que o número de mortes é praticamente igual. Mas fizemos tudo isso, as pessoas ficam aí de máscara, respirando na mesma máscara o dia inteiro. Acham que o casulo de casa é mais saudável que o ar livre na rua, pegando vitamina D do sol, mas... Então, é a propaganda. E a propaganda foi feita onde? Nas escolas, nas cabeças ainda jovens, porque depois fica mais difícil. Então, vem de lá tudo isso. Eu fui convidado só para vocês entenderem o porquê de vocês abrirem jornais, ligarem TV, e receberem narrativas, receberem fato deformado, ou seja, factóide, em lugar de fato. Assim, a gente vê outras mentiras por aí. A mentira, o incêndio está aumentando o carbono da atmosfera brasileira. Não, não está. Não está. Está liberando o carbono que aquele vegetal absorveu. No Pantanal, puxa, estão botando fogo. Imagina o pecuarista tocando fogo no pasto, que é o grande ganho dele para engordar o gado. A maluquice. Mas não é. Foram ambientalistas que, em certas reservas, impediram que o gado pastasse e o capim mimoso ficou alto e seco. Até a raiz seca transmite fogo por baixo da terra. Porque há uma permeabilidade muito grande que deixa que o oxigênio alimente esse fogo. Então, era mentira. Porque são versões narrativas que andam por aí.